Oi, galerinha, meu canal sou o Nicolás, e hoje a gente vai soltar um pipão rabioludo, né, pai? É isso aí, galerinha. Hoje a gente trouxe aqui um pipão show de bola, galerinha, um pipão bonitão. E ele tá com a rabiola de 100 metros, galerinha. Vamos soltar esse pipão aí com 100 metros de rabiola. Não sei se vai subir, acho que ele vai ficar pesado até umas horas, né, Nicolás? Será que ele vai subir? Então vamos tentar aí. O pipa é esse aqui, galerinha. Vamos mostrar pra galerinha o pipa aqui, Nicolás? O Nicolás veio com a BMX dele aí hoje, galerinha. Ó, o pipa é esse aí, ó. Segura ele aí, ô Nicolás, pra galerinha ver. Isso, o pipa é esse aqui. Pipa de biquinho, né, Nicolás? Olha que lindo. Ó, né, muito bonito esse pipa, né? Azul e rosa. Azul e rosa, é um borboleta, né? E galerinha, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pra não perder nem o nosso vídeo. Vamos pro vídeo? É isso aí, vamos pro vídeo, galerinha. Vamos tentar soltar esse pipão rabioludo aí, ó. Tá com 100 metros de rabiola, galerinha. Esse borboletinho aí. Vamos tentar subir. Acho que ele vai ficar um pouco pesado, né, Nicolás? É, tá. Aí vamos tentar, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar ele lá em cima, naquele morro lá, Nicolás. Porque senão ele não vai subir, entendeu? Aí eu levo ele lá em cima no morro, eu seguro, daí você sai correndo. Tá. Firmeza? Sobe por ali, ó. É, eu vou subir por ali. Firmeza? Uhum. Então, já já a gente volta aí, galerinha. Galerinha, acabou de subir o pipão. Fala aí, Nicolás. Mas ele tá muito doido, galerinha. Né, Nicolás? Uhum. Ele tá muito doidão a cara do Nicolás, ó. Ele tá ali, galerinha. Olha o tamanho do rabiola. Vou dar um zoom pra vocês aí, ó. Ele tá caindo. Por que que acontece, galerinha? A rabiola ficou muito grande pra ele. A rabiola ficou muito grande, daí ele tá muito pesado. Vou dar uma aproximada aqui, ó. Ver se a gente consegue pegar um pouco ele. Olha lá, ó. Mas acho que não dá pra ver direito o tamanho da rabiola, não. Mas ela tá muito grande. Muito grande mesmo. Aí ele tá muito pesado. Ele tá caindo pro lado, né, Nicolás? Quando ele pega, tipo, pro lado, ele cai pro lado esquerdo. Depois ele cai pro lado direito, né, Nicolás? Tá muito grande a rabiola, muito. Dá uma puxada aí. Tá dando pra ver aí, Nicolás, um pouco, ela? Uhum. Olha lá, ó. Olha, galerinha, o tamanho. Eu vou desligar ele pro lado, ó. Ó. Tá vendo? Ele não obedece o comando dele, fica ruim. Porque a rabiola tá muito grande. Olha lá. Ficou bonito no alto. Ixi, todo mundo olha, né, Nicolás? Olha como ele ficou bonitão, galerinha, ó. Ficou bonitão no alto, ó. Vendo, ó. Olha lá, Nicolás, filma lá. Ó. Ficou bonitão mesmo, mas a rabiola tá desproporcional ao tamanho dele. Aí ele não tá obedecendo os comandos direito, ó. Mas ficou louco, ó. Ó. Tá pegando aí, Nicolás? Fazendo arrastão. Olha lá o tamanho da rabiola. Ele tá aqui. Filma pra galerinha. Olha o tamanho da rabiola. Olha lá, ó. Olha lá, galerinha. A ponta da rabiola onde tá, ó. Vou voltar ele agora pro outro lado, ó. Olha lá, ó. Voltar ele, ó. Aham. Ó o arrastão, ó. Ó a rabiola. Viu, Nicolás? Aham. Vou tirar um pouco da rabiola, Nicolás, pra gente soltar ele. Aí vai ficar melhor pra gente soltar. Tá. Esse rabiolão foi mais um experimento mesmo, galerinha. A gente vê se ia ficar bom, mas a rabiola tá muito grande. Ele não tá obedecendo o nosso comando. Vou puxando ele. Filma ele aí, Nicolás. Aham. Olha lá, galerinha. Lindo ele tá, ó. Bonitão. Lindo demais. Tá pegando aí, Nicolás? Aham. Olha como tá lindo. Né? Aham. Muito bonito. Olha, a rabiola já caiu, né, Nicolás? Aham. E ele ainda tá no alto. Quer que segure lá e você volta? Tiramos um pouco da rabiola. Agora o Nicolás vai levar ele ali e eu vou puxar ele com um pouco menos de rabiola. Né? Não tirei muito, não. A rabiola dele ainda tá um tamanho legal, só que não tá tão grande, mas igual tava. Agora eu acho que ele vai obedecer melhor os comandos. O Nicolás vai levar ele de bike, hein, Nicolás? Aham. Será que vai dar certo aí? Não sei. Acho que vai. Acho que vai. Vai lá, Nicolás. O Nicolás vai levar ele ali de bike, galerinha? Olha lá, ó. Levando ele de bike, o Pipo, ó. Isso, tá dando certo. Pode ir. Olha lá que legal, galerinha. Isso, com uma mão só, boa. Olha lá, galera, o Nicolás levando de bike. Da hora, hein, Nicolás? Prontinho, galerinha. O Nicolás levou lá, o Pipo já tá no alto lá, ó. O Nicolás tá vindo de bike aí, ó. Da hora, hein, Nicolás? Esse jeito de levar o Pipo é da hora, hein? O Nicolás levou ele de bike. Olha lá, já tá no alto. Segura o bichão aí, agora já dá uns comandos monstros nele aí, ó. Ah, moleque, é isso aí. Aí, já dei na mão do Nicolás aqui, galerinha. Ele tá no comando, olha lá, o Pipo já tá ali, ó. Agora tá da hora. A biolinha tá no tamanho legal, ó. Dá um zoom pra vocês aqui, ó. Ainda tá grande, né, mas ela já tá num tamanho bem proporcional ao Pipa, né? Ele já tá obedecendo legal os comandos. Né, o Nicolás tá aí, ó. Agora tá melhor, né, Nicolás? Ela tá dando pra comandar melhor aí, ó. Ah, moleque. O Nicolás tá só no comandão do bichão aí. Grandão, bonito esse Pipo, hein, Nicolás? Tá com força? Olha lá, o Nicolás tá dando umas desbicadas nele, galerinha, ó. Tá subindo uns ali. Não sei se o pessoal vai querer entrar no relo agora. Agora eu vou voltar no arrastão, hein. Pega aí. Ó. Ó, ó, Nicolás. Pegou, Nicolás? Arrastão? Aham. Ok. Opa, acho que não tá amarrado no final, não. Opa. Não tem problema, não. Ó, olha lá, bronca aí. Aí, ó. Pode descarregar mais nele. Aí, galerinha. O Pipa tá aqui, ó. O Nicolás tá descarregando o bichão. Tá lindo, hein. Show de bola. Tá da hora, hein, Nicolás? Nicolás tá só no pomando aí, galerinha, ó. Isso, pode puxar. Puxa bem ele. Vou mostrar ele legal pra galerinha agora. Caramba, esse Pipa tá show, hein, Nicolás? Tá, tá. Isso, pode puxar bem, hein, Nicolás. Olha só que lindo. Ah, é isso aí, Nicolás, ó. Raviolão, ó. Tira um pedaço da raviola, hein. Chegando aí o bichão aí, depois de voar. Tem umas horas, né, Nicolás? Eita, nóis. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, galerinha, ó. Bonitão. É isso aí. Então, galerinha, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Nicolás? Sim. E... Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.